Um cavalo foi encontrado abandonado ontem na região sul de Montes Claros. O animal apresentava sinais de maus tratos. O cavalo foi deixado nesta rua do bairro Morrinhos e tinha vários ferimentos nas pernas. Esta dona de casa ficou revoltada com a situação. Ela colocou água e ração para o animal. Os carroceiros, eles exploram os animais demais. Quando o animal está cansado, que não aguenta mais fazer o serviço deles, eles soltam e deixam morrer de fome. Segundo os moradores, o abandono de animais na área tem sido frequente. Eles deixam aqui pastando, não olham, e eles vêm à noite, eles caem ali no corte. Já teve um ali que caiu. Funcionários da prefeitura estiveram no local. Usando madeiras, eles conseguiram colocar o animal de pé. Ele vai ser recolhido, analisado pela médica veterinária e vai ser levado para o curral municipal, onde vai ser medicado e recebendo todos os cuidados necessários para a sua recuperação. O dono do cavalo ainda não foi localizado. Para retirar o animal, segundo a prefeitura, ele terá que pagar uma multa de R$ 54,00, mais a taxa de apreensão, no valor de R$ 18,00. R$ 500,00.